Tem 16 processos 48.577, 2006 e 25. Alteração da capacidade instalada da usina termoelétrica Goiânia 2, otorgada a empresa Brentec Energia S.A. por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia 218, 2006, localizado no município de Aparecido de Goiânia e no estado de Goiás. Diretor Lator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Em 3 de agosto de 2006, por meio da portaria MME 218, a UTE Goiânia 2, foi otorgada a empresa Brentec Energia no regime de produção independente de energia elétrica em decorrência de ter comercializado energia no primeiro leilão de compra de energia de novos empreendimentos, leilão 02-2005, realizado em 16 de dezembro de 2005, sendo constituída de 88 unidades geradoras com 1.600 kWh cada, totalizando 140.000 kWh por capacidade instalada e 65.300 kWh médio de garantia física de energia, utilizando óleo diesel como combustível. Em 20 de novembro de 2008, a empresa solicitou o aumento de potência para 145.200 kWh, modo a dotar o empreendimento de maior nível de confiabilidade operativa, passando a ser composta por 88 unidades geradoras, agora de 1.650 kWh cada. Tal pleito foi autorizado pela SCG em 2 de dezembro de 2008. Em 16 de janeiro de 2009, a SFG liberou as unidades geradoras da UT Goiânia 2 para operação comercial. Em 23 de agosto de 2011, a empresa solicitou a alteração do potência instalada da usina de volta para os 140.000 kWh originalmente otorgados, uma vez que, para as condições climáticas locais, os geradores atingem a potência inicialmente contratada. Em 25 de janeiro de 2012, a SCG realizou a análise do assunto e concluiu pelo deferimento do pedido, mediante nota técnica 39 de 2012. É o relatório. A procuradoria já se manifestou, conforme consta, então, da nota técnica, o edital de número 1, o edital do primeiro leilão de compra de energia de novos empreendimentos, o leilão 2 de 2005, não fez referência quanto a alterações de potência. Além disso, em decisões passadas, a ANEL autorizou a redução da capacidade instalada para usinas com contratos no ambiente regulado, quando essa alteração é de vinha de parte de potência que não entrara no leilão. Nesse sentido, como a garantia física não será alterada, já que a capacidade apenas voltará originalmente otorgado, entendo não haver óbvios quanto à mudança. Cabe ressaltar que é de responsabilidade do empreendedor a entrega da energia contratada, sob risco de ser penalizado em caso de descumprimento. A interessada não possui pendência junto ao sistema de controle de imprensa dos agentes de mercado, controlado lá pela SFG, e não há, da SFF, não há penalidades imputadas ao agente. Assim, convirjo com a recomendação da SFG, no sentido de autorizar a alteração da potência instalada da UTE Goiânia 2 de 145.200 para 140.000 quilômetros, que volta à situação como dieta original. Diante do exposto, contando o que consta do processo, voto por autorizar a alteração da capacidade instalada da usina termoelétrica UTE Goiânia 2 de 145.200 para 140.000 quilômetros, conforme a minuta de resolução transativa anexa. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de decidir autorizar a alteração da capacidade instalada da usina termoelétrica Goiânia 2 de 145.200 quilômetros para 140.000 quilômetros, conforme a minuta de resolução anexa.